Estamos aqui na cidade de Cotia, São Paulo, apresentando o programa Sua Cidade na TV. E hoje, a Paixão de Cristo, sexta-feira santo, do ano 2010. E vou falar com o Walter, que é o coordenador-geral dessa companhia de teatro. Ele é da cidade de Campinas. Eu vou falar pra ele o que foi o prazer nesses dois dias, não, duas apresentações aqui na nossa cidade de Cotia. Correto. Fizemos duas apresentações maravilhosas hoje para um público jamais visto. E isso é um motivo de muita honra pra nós. Porque nós viemos de Campinas com essa disposição pra mostrar o nosso trabalho. Fizemos um trabalho maravilhoso aos olhos do público e aos olhos da nossa companhia também. E a Companhia Senarte existe desde 1977. Dia 25 de agosto de 1977 nós fundamos essa companhia. Estamos aí até hoje batalhando. E estamos na sexta edição da Paixão de Cristo. Correto? Isso. Eu gostaria que você falasse pra nós o grupo, quantas pessoas é formada a composição dessa companhia. Esse espetáculo é composto de 45 pessoas. 50 com os técnicos. E aqui é o sexto ano apresentado na cidade de Cotia? Infelizmente não. Esse é o primeiro ano na cidade de Cotia. E é uma iniciativa pioneira da cidade de Cotia, pelo visto também. E pra nós termos contato, como é que a gente faz? Olha, pra entrar em contato conosco, vocês podem entrar... Pode fazer esse contato com a própria Prefeitura de Cotia, talvez a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que nos trouxe, ou vocês podem entrar no site www.ciacenarte.com.br de Campinas. Depois desse maravilhoso evento, espetáculo, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse pra nós, que somos católicos, cristãos, né? Uma mensagem do ano... desse evento maravilhoso de hoje. Olha, vivendo numa sociedade onde cada dia nós temos que matar um leão, que Jesus nos proteja através da arte, do nosso trabalho, que Jesus nos proteja da fome que assola o Brasil e que a gente possa fazer uma arte sempre digna, que podemos ter pessoas muito boas ao nosso lado sempre. E que Deus nos proteja em todos os momentos. Proteja a arte, proteja o mundo, enfim. É, aqui fica um abração de Dias Durand, pela TV Agendão, para toda essa companhia e muito sucesso. E queremos que em 2011, né? Essa companhia volte à nossa cidade. Se Deus quiser, nós estaremos aqui. Inclusive o prefeito já nos fez o convite duas vezes. Pela manhã e pela tarde. Ele é um senhor muito sério. Então com certeza estaremos aqui. E queremos compartilhar de outras formas também com o município. E fica um abração do tamanho do mundo pra vocês. Pra vocês o tamanho do mundo. E pra toda a população de Budia. Muito obrigado. E aí O que vocês estão fazendo? E aí E aí Obrigado.